Vou começar esse vídeo comunicando que o assunto que vou falar nele é extremamente delicado, mas que também necessita ser falado para servir de alerta, por isso se você tem gatilho em relação ao tema abuso, seja ele qual for, recomendo a não assistir a esse vídeo, a atriz Melissa Dongai fez revelações pesadas que até para quem nunca passou por isso é muito difícil de ouvir, a atriz revelou que foi abusada pelo pai que atualmente está preso, depois dessa revelação tivemos poucas informações sobre o caso, mas agora temos novas informações sobre esse assunto, novamente vou repetir, é um assunto extremamente delicado e muito difícil de ouvir, então se realmente isso for afetar você, não assista a esse vídeo, agora vou começar a contar o que a imprensa turca está falando sobre esse caso, de acordo com o jornal Junhuriyet, Melissa falou abertamente no tribunal sobre o abuso que sofreu por anos e que destruiu seu psicológico, abre aspas, estou tão cansada de viver como se nada tivesse acontecido, nunca vivi minha infância, fecha aspas, o pai da atriz foi julgado no tribunal penal em Istambul em 2017 e agora ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal da Turquia e essa história começou quando a atriz fez uma queixa contra o próprio pai há quatro anos, mas o abuso que ela sofreu ocorreu anos antes, após a denúncia o pai dela foi preso e declarou que a filha queria trabalhar como atriz e ele não aprovava, devido a isso ele argumentou o seguinte, abre aspas, eu não queria que ela saísse de casa, houve mudanças em seu comportamento depois que ela começou a atuar, não consigo entender porque ela fez tal acusação contra mim, eu sou um pai que ama minha filha, fecha aspas, de acordo com o site Sabah, que é conhecido por ser um veículo de comunicação próximo ao governo, foi movido uma ação contra o pai da atriz, sob acusação de abuso de criança pela linhagem superior, você já deve estar entendendo o que esse homem fez, não posso falar o nome no vídeo devido às regras do YouTube, mas é exatamente isso que você está pensando, a mãe da Melissa também deu um depoimento sobre essa situação, ela foi casada por 19 anos com o pai da atriz e ela disse o seguinte, abre aspas, minha filha me disse há dois anos que o seu pai abusou dela, mas eu não acreditei, porque eu não vi, um dia eu vi ele ao lado da minha filha em uma manhã, se meu marido fez isso, eu também vou reclamar, fecha aspas, Melissa fez as acusações quando tinha 17 anos e contou suas experiências em um depoimento longo e pesado, com detalhes horríveis sobre a sua convivência infernal com o pai, vou citar nesse vídeo algumas partes desse depoimento, a atriz revelou que o pai era um homem violento, abre aspas, sempre havia briga em casa, por coisas simples, se o lugar da água mudasse, ele vinha e dava pontapés e tapas em nós, fecha aspas, a atriz revelou que contou a mãe sobre o abuso, abre aspas, minha mãe não acreditou, ela disse não vá à polícia, eles vão levar seu pai, então ele vai ser solto e vai voltar para te matar, depois disso, minha mãe e meu pai continuaram a brincar de casinha na frente dos meus olhos, fecha aspas, a atriz também falou sobre como tentava se livrar dessa situação, abre aspas, eu estava constantemente trabalhando para não ficar em casa, contei aos meus amigos sobre o abuso a que fui exposta, não apenas para minha mãe, fecha aspas, ela também falou sobre o grande medo que sentimos, fecha aspas, abre aspas, meu pai estava constantemente ameaçando acabar com a minha carreira e me tirar da escola, eu até tentei cometer um ato contra a minha própria vida, não me lembro quantas vezes fui hospitalizada, aí me arrependia do que tinha feito e me questionava, por que eu fiz isso comigo, mas na época eu não podia evitar, fecha aspas. Outra revelação pesada da atriz foi a seguinte, abre aspas, eu não conseguia viver minha infância, quando meus amigos estavam brincando no parque, eu pensava, como posso me livrar desse homem, sempre quis ir embora, mas pensava na minha irmã, como poderia deixá-la em casa com aquele pai, fecha aspas. Os familiares do pai da atriz também deram depoimentos e acusaram Melissa de mentir, mas um relatório psicológico revelou que a atriz sofria de depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático, o que confirmava que a história da atriz sobre ter sofrido o abuso era verdade. Depois de todos esses depoimentos e provas reunidas, o tribunal declarou que o pai da atriz era culpado. Segundo o juiz, Melissa falou sobre o assunto de forma persistente e sincera em todas as fases do julgamento e por isso o pai dela foi condenado a 15 anos de prisão, o que eu acho muito pouco comparado com o que esse senhor fez as filhas passarem. Agora a gente tem que pensar que isso que Melissa passou durante anos é a realidade de milhares de meninas pelo mundo e essa atitude do abusador e das pessoas próximas a ele de desqualificar a vítima é muito comum nesses casos. Pelo menos nessa situação a justiça foi feita. Vou deixar no comentário fixo desse vídeo a maneira como você pode denunciar um abuso. Se você tem alguém que está passando por isso e não sabe o que fazer ou percebeu que viveu ou está vivendo uma situação semelhante a Melissa, procure ajuda e denuncie. Eu sei que é fácil falar porque eu nunca passei por isso, principalmente porque sempre terá aquelas pessoas que vão desconfiar e julgar o que você está falando, mas ao mesmo tempo vai ter pessoas que vão acreditar em você. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau!